Galera, precisamos conversar. Se você gosta do meu canal, se você gosta da Operação Cinema, gosta de acompanhar o meu trabalho, assista esse vídeo até o final, porque sério, é muito importante. Nesse último mês a gente fez aqui na Operação Cinema vídeos de segunda a sexta. Teve vídeo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E essa experiência foi muito legal, o canal cresceu tipo o dobro do que crescia antes. Mas temos que mudar algumas coisas. O canal vai voltar a ter dois vídeos por semana e um terceiro que eu já vou explicar o que é. Mas Galera, por que você está mudando de novo? Porque a vida é feita de mudanças e por alguns motivos também. Primeiro porque quando eu fazia vídeo todo dia, dá pra fazer vídeo todo dia? Dá, sim, dá pra fazer vídeo todo dia, se eu focar só nisso. Mas eu quero focar em algumas outras coisas que daqui a pouco você vai entender o que é. Mas nessa correria de postar vídeo todo dia, de segunda a sexta e tal, teve alguns acontecimentos relacionados a cinema que eu não consegui falar no canal. Tipo, era muito importante eu falar dessas coisas e eu não consegui. Por quê? Porque teve muito vídeo, 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 vídeo. Então, dessa forma eu prefiro fazer poucos vídeos, só que vídeos mais interessantes, sabe? Tipo, menos e a qualidade maior. Por exemplo, teve o lançamento do Logan, do Wolverine, filme legal pra caramba, que eu não falei nada no canal. Olha que maravilha, né? Teve o trailer do Deadpool, que foi muito legal, teve cheio de easter egg lá. E também eu não falei nada no canal. Eu devia ter falado, mas não, enfim. Então vai ser o seguinte, vamos postar dois vídeos por semana e de segunda e quarta e na sexta vamos manter o Operação Games. Porque parece que vocês gostaram. Segunda vídeo no Operação Cinema e quarta no Operação Cinema sobre qualquer assunto. Vai ser surpresa agora. E na sexta-feira vamos manter o Operação Games por enquanto. Se vocês gostarem, a gente deixa ele lá pra sempre. Toda sexta jogando um jogo com vocês. Mas, Dearo, por que você decidiu fazer esse negócio? Porque nesse ano eu quero focar em algumas outras coisas. Esse ano eu quero voltar a fazer vídeos para o meu canal de vlog. Sim, antes desse canal aqui eu tinha um canal chamado Fala Aí, Dearo. Eu acho que muitos de vocês já assistiram. Se vocês não assistirem, clica no link na descrição, tem vídeo. Ou melhor, eu vou colocar um pedacinho aqui na tela pra você ter uma noção mais ou menos como era. Não importa o que você esteja fazendo. Se estiver tocando uma música, vai ser muito mais legal. E assim ficou pronto. E tipo, eu gostava muito de fazer vídeos nesse estilo, mais puxado por humor, com vlog, com cenas e tal Algo que usasse mais a minha criatividade, tá ligado? E nesse ano eu quero focar no Fala Ideário, fazer aquele canal bater 1 milhão de inscritos Você vai me ajudar, né? Por favor, se inscreve lá Então, desde já, já se inscreve no Fala Ideário, tá quase chegando a 200 mil inscritos Isso que o canal tá, tipo, parado por mais de um ano, sério E tem vídeo lá com 2 milhões de views, eu não sei como 10 tipos de irmãos tá com 2 milhões de views, não sei E eu não sei necessariamente quantas vezes eu vou postar lá Uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não sei Eu estou arrumando aqui, tentando fazer algum cenário pra ele, sei lá Pensando em coisas pra fazer aquele canal funcionar, dar certo, fazer um conteúdo muito legal pra vocês E fazer aquele canal bater 1 milhão de inscritos nesse ano E outra coisa que eu quero focar também é no meu outro canal Porque eu tenho, eu tô cheio de canal no YouTube, né? Vocês já dão pra perceber isso E meu outro canal é o Meu Mundo Babaca Que eu faço com a Manu, faço daily vlogs, faço vlogs, enfim É outra coisa que eu quero focar bastante também nesse ano Então eu tô deixando de fazer vídeo de segunda a sexta aqui no canal Vamos diminuir a quantidade, mas vamos aumentar a qualidade desses vídeos, beleza? E também como muitas pessoas pediram O Fala Idearo, o Vlogs com cenas de humor, pá, coisa engraçada Vai voltar em 2017 Então se inscreve no Fala Idearo Procura no YouTube Fala Idearo Assiste os vídeos lá Estão muito legais Em breve, vídeos novos lá E galera, eu tô num tempo de mudanças, tá ligado? Tipo, eu não consigo fazer muito tempo a mesma coisa Eu gosto de mudar, fazer um negócio diferente Porque meu objetivo no YouTube era ter um canal grande Trabalhar com isso, tá ligado? E hoje eu trabalho com isso Eu tenho um canal grande, eu ganho dinheiro através do YouTube Aí eu cheguei aqui, parei e pensei Ok, qual que é a minha próxima meta? O que eu vou fazer agora? E eu decidi e tal E eu gostava muito de fazer o Fala Idearo Então minha próxima meta é fazer o Fala Idearo dar certo Fazer ele pegar um milhão de inscritos nesse ano Me ajuda, me ajuda, por favor, me ajuda Bom galera, esse vídeo aqui era muito importante Que eu queria dar esse recado pra vocês Da Volta do Fala Idearo Do Foco no Mundo Babaca também E na Operação Cinema com a nova programação Com menos vídeos, só que com mais qualidade Então é isso Vídeo na segunda, na quarta e na sexta Operação Games, beleza? Bom galera, então é isso Um abraço e tchau! Tchau!